E aí, meus amigos do YouTube, bacana? Vamos lá, vamos explicar aqui o pico do Covid-19 no Brasil, certo? Os meus pincéis estão todos acabados aqui, mas eu resolvi pegar no MATLAB e a gente está aqui para ver o pico do Covid-19 no Brasil, certo? Então, assim, vamos lá, a gente pegou os dados lá. Bom, o crescimento exponencial da nossa equação, hoje, lá no gráfico, que a gente ferrar no MAPLE, o programa que a gente está usando aqui é o MAPLE, tá? É o MAPLE 2015. A gente tem uma equação, logo aí, é uma equação exponencial dada por 2.9 e elevada a 0.18x. A velocidade desse vírus está em 0.18, certo? A quantidade de novos casos está em 2.9, né? Quase 3. Mas vamos para cá, as nossas previsões que a gente tem aqui, vamos lá. O pico, ou seja, o ponto de inflexão, aonde a curva vai começar a ter um valor negativo, né? Onde ela vai sofrer uma inflexão vai ser aqui. Matematicamente, a gente fez essa previsão baseada em alguns países aí. vai ocorrer no dia 17 de junho, tá? Eu tinha feito uma outra previsão porque é 16, mas vai ficar aqui entre 16, 17 e 18 de junho para quando a gente vai chegar aqui em 508k. Vamos lá, então. Vamos ter o seguinte. No dia 29 de abril, a gente vai chegar em 72k, tá? No dia 1º, no dia 1º de maio, certo? O Brasil vai chegar em 81k, certo aí? 81k. Para o dia 3, a gente vai chegar em 90k. Aqui, ó, no dia 3 de maio. No dia 5 de maio, nós vamos estar em 100k. 100 mil infectados. No dia 14 de maio, por isso que eu estou dizendo que maio vai ser o pico, a gente vai chegar nos 154k. E para o dia 14 de maio, a gente vai estar chegando nos 154k. No 207k, vai ser dado no dia 21 de maio. No dia 31 de maio, o Brasil vai chegar em 302k. E 410k vai se dar no dia 10 de junho. Ou seja, no dia 31 de maio, o Brasil está chegando nos 302k. E para o dia 10 de junho, o Brasil chega aos 410k. E no dia 17, 508k, 508 mil infectados. Onde vai começar a diminuir o caso. Mas observe que a diminuição do caso, mas os contaminados vão aumentando, tá? Vão aumentando aqui. Beleza? O que é um ponto de inflexão? Você tem aí uma diminuição de casos. Começa a diminuir o caso. Não quer dizer que, veja bem, o limite disso aqui... Quanto é que isso aqui é o limite disso aqui, né? Ou seja, quando é que a gente vai ter o limite aqui, ó. Ó. O limite. Aqui vai ser o total... De... Infectados. Durante toda a pandemia, né? Essa função, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai chegar aqui no auge dela, onde ela conseguiu. Ela explodiu. Teve o máximo de contaminação, né? Que é o máximo dela. Mas... O máximo quer dizer que a partir do momento que ela é uma... Ela é crescente. Ela é crescente até esse ponto aqui. E depois ela passa a ser decrescente bem aqui. Aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Que é o ponto de inflexão. E aí, a partir daqui, ela vai começar a diminuir. Mas não quer dizer que vai... Ainda vai ter gente infectada, né? Entendeu? O caso, como é que funciona a coisa aí. Então, pessoal. Essas previsões... Não utilizei o método exponencial. Porque se eu tivesse usado o método exponencial, isso aqui ia dar um boom. Ia dar um valor muito absurdo. Lembrando que... Esses dados aqui são baseados... Nos dados do governo. Sabendo que nós não temos aí o que a gente chama de subnotificação. O que é isso? O Brasil não está fazendo exame massa. Logicamente, nós temos casos de subnotificação aí. Pessoas que têm Covid e nem foram testados. Por isso que se a gente usar exponencial, vai dar um valor muito grande. Então, isso aqui é só um pedacinho do SBR. Beleza, pessoal? Quem quiser depois aí fazer alguma crítica a esse modelo. E vamos observar se esse modelo vai comportar. Tá? Colocarei aí embaixo as previsões. Certinho, de cada dia. E você acompanha no canal. Pra quem está acompanhando o canal, aí sabe que a previsão nossa está batendo corretamente com os dados oficiais. Então, a previsão fica para o dia 16 de junho. Entre o dia 16 e 17 de junho, a gente vai chegar em 508 mil infectados. É isso que o governo vai falar. Tá? É os casos oficiais. A gente está fazendo moderação baseada nos casos oficiais. Falou, gente. Um abraço aí. Quem acompanha aí o meu canal, desde o começo que a gente está fazendo essas modulações pra gente acompanhar. Claro, aqui é só brincadeira com matemática. Falou, gente. Um abraço.